Conheceu meu pai? Quem conhece essa novela sabe que ela é inesquecível. A única coisa que eu quero guardar na minha cuca, da minha origem, do meu passado, é a cara do meu santo pai. Quem não conhece, vai se surpreender. O garotão aqui é filho do bandido! Vem aí um grande sucesso de Janete Clare. Você quer escândalo? Pois vai ter escândalo. Pai Herói, em outubro, no Viva.